Olá você artesão e artesã que tá cansado, cansada de ficar usando o seu isqueiro pra ó, toda hora tem que ficar acendendo, aí tem que gastar dinheiro, tem que gastar o seu dedo porque você fica queimando o seu dedo no isqueiro, seus problemas acabaram, porque com o uso do seu isqueiro aqui, com uma carga só, aqui ó, você já tem fogo suficiente pra uma hora de artesanato pra você que usa fogo pra fazer as suas artes. E qual é o tipo de combustível Augusto? O combustível utilizado na lamparina é o álcool 90. Veja gente, é super segura tá, não derrama ó, não tem vazamento de álcool, ela é selada aqui o biquinho com cola de qualidade tá, você pode trabalhar aí com segurança com o seu artesanato tá bom? E nós vamos estar na Mega Artesanal esse ano, fala aí o endereço Augusto. Exatamente, nós vamos estar na Mega Artesanal, todos os dias na Mega Artesanal, na Rua E, Tapete Roxo, número 261, com a galera da loja African. Aí pessoas, vamos estar lá no ateliê da TV também pela manhã e vamos estar na loja África, nos procure lá pra gente tirar aquela selfie, grande beijo aí pra vocês, tá bom? E olha, não deixe de encomendar sua lamparina e retirar na Mega Artesanal, beleza? E olha, não deixe de encomendar sua lamparina, beleza?